Bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Espero que você seja bem e que você seja pronto, claro, para mais uma aula aqui de Funcional Kids. Hoje com a ajuda aqui de todos os alunos aqui atrás, que vão fazer todas as atividades, espero que você também consiga fazer. Lembrando sempre, respeitar o seu limite, para que você não sofra nenhum tipo de lesão, não se machuque. Tudo bem? Então coloque sua roupa confortável, pegue sua garrafinha de água e vamos conosco. Pessoal, vamos lá, estendeu o braço, estila, segura, cresce bem a coluna, estende bem, inclina para o seu lado esquerdo, volta ao meio, inclina para o lado, para o outro lado, voltou para o meio, relaxou os braços, puxou a cabeça, o outro lado, braço à frente do corpo, o outro lado, atrás da cabeça, o outro braço, o outro braço, estende as pernas na frente, abre as duas pernas, vai lá no pé esquerdo, se não conseguir chegar no pé, vai na perna, não deixa o joelho funcionar, respira fundo, desce mais um pouquinho, abre um pouquinho mais, Daniel, pietro, isso assim está bom, deixa o pé apontando para o teto, vai para a outra perna, vai para a outra perna, cotovelo no chão, lá no meio, sem flexionar o joelho, se não conseguir o cotovelo, vai só com a mão, mantém os pés apontando para o teto, pode ser só com a mão, se não alcançar não tem problema, cada um fazendo dentro do seu limite, volta de novo no pé esquerdo, respira fundo, respira fundo, empalha a barriga, desce mais um pouco, fecha os olhos, se concentra, desce mais um pouco, resiste, não deixa o joelho flexionar, trocou de lado, voltou para o meio, encosta as duas pernas, uma na outra, flexiona os dois joelhos, coloca a mão por baixo dos dois joelhos, tira o pé do chão, segura, equilibra, equilibra, aventando um pouquinho, balança devagarzinho para frente e para trás, sem encostar o pé no chão, ok, continua com o pé fora do chão, solta o braço, leva o braço à frente, à frente, não caia, segura, sem deixar o pé encostar, segura, estende um pouquinho os joelhos, só um pouquinho, vamos deixar a perna um pouquinho mais reta, os dois ao mesmo tempo, mais um pouquinho, mais um pouquinho, resiste, segura, dois, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, abraçou, põe o pé no chão, coloca o antebraço no chão lá atrás, o antebraço no chão, ok, levanta a perna direita, estende o joelho retinho, aponta o pé para mim, aponta o pé para mim, abaixa mais um pouquinho, Sofia, aí, retinho o joelho, aponta o pé para mim, Daniel, o teto, isso, segura, resiste, respira fundo, se precisar, fecha os olhos, concentra, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, relaxa essa perna, flexiona o joelho direito, vai o esquerdo agora, levanta o esquerdo, aponta o pé para mim, vai Dani, isso, segura, não deixa uma perna encostar na outra não, tá, resiste, aguenta, se precisar, fecha os olhos, se concentra no movimento, força aí é só na barriga, tá bom, segura, dez, segura, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, relaxou, ok, pode ficar relaxado, eu vou editar aqui agora, pode deitar um pouquinho para relaxar. Pessoal, agora vocês vão estar deitado aí, a gente chega impossível com isso, quando a gente está com o quadro para baixo, e a perna é estrangida lá na frente, você vai subir com a sua mão direita, e ao mesmo tempo subir a sua perna esquerda, você vai tocar lá no seu pé, beleza? Repara, vai, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, subiu, voltou, a cabeça pode sair do chão, não tem problema, subiu, voltou, gerou, relaxa, barriga para baixo, estende os braços para a frente, estende as pernas lá atrás, lá bem, braços tem que entrar na frente, estende as pernas lá atrás, quando eu falo no rio, vai subir o braço, e vai subir as suas pernas, com o direito e o direito, não é para fazer isso, tudo bem, bem, vem aqui, jogou até aqui, mais rápido, prepara, esse é o ponto super bem, subiu, muito rápido, subiu, um, dois, três, quatro, relaxa, ok, vai girar, volta a mão, solou, olhou a mão aqui, olhou aqui ó, um, voltou, voltou o dedo, dois, voltou, quatro, três, voltou, chega aí, quatro, voltou, voltou, cinco, voltou, voltou, sete, voltou, resiste, oito, voltou, nove, voltou, dez, relaxa, calça, passaram, pessoal, veitou, passando o seu, o oelho flexionado, o pé do seu, vamos fazer o seu, vamos fazer o seu, arrozinho, vamos fazer o seu, começou a pesarar, vai, vai, um, dois, três, daqui, cinco, seis, oito, nove, resiste, vamos deixar cair, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, resiste, um, dois, dois, três, vinte, quatro, resiste, acabado, um, três, resiste, Maria, sete, resiste, consenta, não, não, vamos lá, vamos lá, um, ae, vai, estenda esta a levar na frente, abraça o seu joelho, tira a cabeça do chão, tira a cabeça do chão, ae, relaxou, pode soltar a perna, ae, tudo bem pessoal, até a próxima aula.